Fala galera, tô chegando aqui na marcenaria, vou tentar mostrar aí em 60 segundos, tá? Ou 30 segundos, o que que acontece comigo. Tô chegando na marcenaria aqui, ó, tô entrando na minha área de corte, beleza? E vou mostrar pra vocês como que eu começo a trabalhar. Ó, tem um plano de corte aqui que mostra o nome da peça, que tem um relatório aqui do lado mostrando as medidas. Tem aqui a distribuição na chapa pra mim fazer o corte. E aqui na outra planilha da máquina, ó, a gente tem as etiquetas, tá? Então aqui, ó, ó, eu tenho a etiqueta da peça, nessa etiqueta aqui mostra aonde vai a fita e aonde vai o nome da peça e a medida da peça, tá? Pra mim poder fitar, montar e depois até levar pra casa do cliente, sabendo que peça que eu tô levando. É isso que eu vou ensinar pra você, quase 60 segundos, é isso que eu vou mostrar pra você. Se inscreve aqui no nosso grupo do WhatsApp se você quer aprender isso. Descrição, aqui tá o link.